Olá, seja muito bem-vindo à família da Fé Church. Seja bem-vindo, uma ótima semana pra você. Vamos começar aqui com a nossa agenda. É isso mesmo, na terça-feira, dia 4, temos a Terça da Vitória. Terça-feira é um dia de muita adoração, cura e libertação. E nesta terça-feira, teremos a palavra ministrada pelo pastor Felipe, da nossa igreja lá de Alimeira. É, vai ser bem bacana. Na quarta-feira, dia 5, Oficina Kids, aulas de teatro do Kids, às 19h30. Participe! Já na quinta-feira, dia 6, às 19h30, temos o seminário Face a Face com Deus. Se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Corre lá no Facebook da Escola de Profetas. Você também pode fazer a sua inscrição, claro, pra Escola de Profetas, que começa em agosto. Em agosto, voltam as aulas da segunda turma. E você, claro, pode fazer a sua inscrição. Informe-se na recepção. Já na sexta-feira, dia 7, às 20h, é o tempo do Grupo Resgate. Um grupo aí preparado para receber pessoas com alguma dependência. Às 20h também, nós temos Átomo 1 conectados, sempre bombando, de 12 a 17 anos. Esse culto é pra você, participe! E às 23h, ainda na sexta-feira, tem a Vigília. Venha, participe você e toda a sua família. Sabadão! No sábado pela manhã, nós temos esporte aqui na Família da Fé. Tem Jiu-Jitsu, às 9h da manhã. E às 10h30, adulto, 10h30 também. Nós temos a Oficina Kids. Tem Hip Hop no Espaço da Fé, pra você, criançada. Participe aí! À noite, no sábado, às 20h, temos a Usina Jovem. Um tempo aí muito especial para todos os jovens de Campinas e região. Domingo, dia 9, tem Ceia do Senhor. Momento que você não pode ficar de fora, hein? Em três cultos, nós temos aqui, 8h da manhã, Encontro com Deus. Às 10h da manhã, Celebração da Família. E às 18h, Encontro de Fé. E ainda neste encontro, olha, das 18h, no domingo, teremos o pastor Silmar Coelho. Olha, que imperdível esse culto, ainda com Santa Ceia, hein? Vale muito a pena participar. Muito bom. E lembrando também que no domingo, temos as duas turmas da Escola Bíblica Dominical. Às 9h da manhã e às 17h. Face a Face, um seminário de cura interior e libertação que vai tratar o plano da salvação e os princípios que envolvem a libertação em várias áreas, como saúde, finanças, vícios, adultério e prisões espirituais ligadas ao passado. Todas as quintas-feiras de julho, às 19h30. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no Facebook da Escola de Profetas. E atenção, pais! Escola Bíblica de Férias. Se você tem filhos de 5 a 12 anos, este aviso é pra você. A Escola Bíblica de Férias para as Nossas Crianças está chegando. Será do dia 18 ao dia 21 de julho, com início às 14h e término às 17h. Mais informações? Compareça ao Departamento Kids. Acampamento Juniores, de 9 a 12 anos de idade, com o tema Somos Escolhidos, dos dias 2 a 5 de novembro, na Casa do Chocolate. Fala, galera! Beleza? Estamos aqui pra falar do acampamento Lost 2017 do Conectados. O tema esse ano vai ser Lucas 1910. Pô, você não vai ficar de fora, né? Vem pra acampamento, vai ser sensacional. Vai ser em Paulina, velho, na Fazenda Santa Cruz, Sítio Santa Cruz. Vai ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de julho. Vai ser R$170,00 e você pode parcelar em até três vezes. Três vezes, velho. Três vezes no cartão de crédito. Tá muito barato, vai ter muita coisa maneira. E você pode fazer suas inscrições após os cultos da nossa igreja, beleza? Cola com a gente, tamo junto, eu tô te esperando pra acampar, velho. A Escola de Missões, que faz parte da Escola de Profetas, o convida para fazer parte de uma grande obra. De 2 a 9 de outubro, seus alunos em missão de evangelização no México participarão na construção de casas para famílias carentes. A formatura acontecerá lá mesmo no final desse ano. E você pode ajudar a arrecadar fundos para os missionários, comprando sua pizza na saída do culto. Sua ação é muito preciosa. Participe! Retiro de casais De 1 a 3 de setembro Um momento muito precioso de comunhão e aprendizado. Retiro de casais no Monreale Resort, em Poços de Caldas. As inscrições devem ser feitas ao final de cada culto. E você que participou da Pescaria do Amor, não esqueça de trazer aquele item, né? Aquele alimento. É isso mesmo. Ela tem o nome lá do alimento que você se propôs a trazer e com certeza vai abençoar muitas famílias carentes. É verdade. E com isso nós finalizamos o nosso News dessa semana. Para você, uma ótima semana. Deus abençoe. Uma linda semana e até a próxima. Tchau.